Todos os anos, caravanas de diferentes países viajam em direção à Jordânia para participar da Semana Missionária. Nessa terceira edição, nós estamos recebendo um grupo muito grande, quase de 50 pessoas vindo de diferentes países. E juntando com a nossa equipe, com os voluntários que já moram aqui na Jordânia, a gente chegou em dias das atividades a passar de 80 voluntários e alcançar o número de 18 nacionalidades. Reuniões na Igreja Árabe, visitas às famílias em situação de refúgio, conhecer os trabalhos na área de saúde, educação, com mulheres e crianças são algumas das atividades da semana. Nós entendemos a importância do trabalho voluntariado e também de dar as mãos para que, juntos, como Igreja Global, a gente possa fazer o Reino de Deus acontecer e se manifestar. Um dos eventos realizados nesta terceira edição da Semana Missionária chegou a reunir cerca de 265 crianças e, segundo os dados da organização do evento, 400 pessoas, entre pais e voluntários, estavam presentes. Eu pensei que eu vim para servir, mas eu estou sendo servido aqui por tamanha dedicação de todos, tamanho do coração das pessoas, dessas crianças. Eu vim para servir, estou sendo aqui servido. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Tchau, tchau.